A polícia militar fez uma operação hoje pela manhã na Vila Kennedy. No domingo, um idoso foi morto por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre PMs e traficantes na comunidade. Uma mulher também foi baleada. Jackson Silva. Em uma das entradas da favela, policiais usam o poste para se proteger. Isso porque essa rua dá acesso a uma das localidades violentas da Vila Kennedy, aqui em Bangu, na zona oeste da cidade. Essa localidade é conhecida como Congo. Os policiais estão em alerta porque os bandidos ficam exatamente mais à frente fazendo a contenção para impedir que os PMs avancem. Um dos policiais alerta os moradores sobre o perigo. Cerca de 100 policiais militares entraram na Vila Kennedy com a ajuda de dois veículos blindados. A ação contou com policiais de várias unidades de polícia pacificadora. Homens do grupamento de intervenção tática garantiram a segurança dos demais PMs que abordavam quem passava nas ruas. A unidade de polícia pacificadora era o início de uma nova história na segurança pública do Rio. A Vila Kennedy recebeu a 38ª UPP, mas a venda de drogas nunca terminou. Os traficantes reforçaram o armamento e as ruas voltaram a ser fechadas por barricadas. Aqui, por exemplo, o veículo blindado não consegue passar. Os policiais são obrigados a desembarcar e seguir a pé. É nesse momento que os bandidos atacam. Blocos de concreto foram retirados e a rua ficou livre. Este outro policial usa um binóculo para observar a presença de traficante no alto do morro. Segundo informações, o bandido faz a contenção e de lá ele passa as informações sobre cada passo dos policiais militares. Nos últimos dias, a Vila Kennedy virou alvo de várias operações. Na semana passada, homens do exército e fuzileiros navais participaram da mega-operação. No último sábado, militares retiraram barricadas, mas no dia seguinte, traficantes colocaram novamente. Na noite deste domingo, dois moradores foram vítimas de balas perdidas. Valdir Vieira da Silva, de 66 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima já recebeu alta. Durante a operação desta terça-feira, um menor foi apreendido. Ele estava dentro de uma casa com uma pistola de brinquedo. Com o menor, os policiais também encontraram drogas e um radiotransmissor, além de carregador de munições de pistola. Este carro foi abandonado por traficantes no meio do caminho e recuperado por policiais militares.